Olá, Nonuano! Bom dia! Começamos aqui uma nova semana com as nossas videoaulas. Pessoal, como toda semana, eu venho apresentar para vocês as aulas do dia. E hoje, como toda segunda, vocês terão uma aula de física, uma aula de literatura e uma aula de inglês, que ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de física, apresentada, então, pelo Mr. Gleitson. A segunda aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane. E a terceira aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffle. Pessoal, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam. E com uma novidade, estou deixando também a agenda diária de vocês, ou seja, as atividades de homework. Pessoal, tenha bons hábitos. Pegue essas atividades que estão aqui na descrição e passem para a agenda de vocês. E vá realizando um cheque em cada atividade realizada. Lembre-se, pessoal, daquela dica. A atividade do dia é bom ser realizada no dia. Não deixe que suas atividades se acumulem ao longo da semana. E vejam que, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos lá no WhatsApp. Eu e cada um dos professores nos colocamos à disposição de vocês. Pessoal, vale uma outra dica. Não percam as lives que estão acontecendo ao longo da semana. Fiquem atentos aos cronogramas aí de lives, aos horários. Coloquem um relógio para despertar uns minutinhos antes, para que vocês acordem, para que vocês possam se arrumar aí, se organizarem para essas lives. Nas lives, além da presença de vocês contarem, pessoal, isso vale para avaliação contínua, ali nós reforçamos os conteúdos que são ministrados aqui pelo YouTube. Nós fazemos esse momento de plantão de dúvidas, ok? Então, pessoal, não percam. Divulguem. Chamem aquele colega de vocês que não está participando, tá? Porque esse momento é um momento importante. É um momento, então, de nós ali, juntos, compartilharmos conhecimento. Beleza? Pessoal, no mais, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. Qualquer coisa, podem me procurar, ok? Pessoal, boa aula, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. No ano, no ano, muito bom dia para vocês. Como vocês estão? Começando aí mais uma semana, segunda-feira, semana nova, semestre já caminhando aí quase para o último mês. E, pessoal, para hoje eu preparei um fechamento do nosso teste. Nós tivemos na semana passada os dois dias de testes. Fizemos uma parte na terça, uma parte na quarta. Deu super certo. No geral, vocês foram bem, foram muito bem. Serviu para eu ter um parâmetro aí do que vocês estão conseguindo absorver, do que vocês ainda estão tendo dificuldade. Desde que nós iniciamos, a forma de ensino é AD. E hoje eu preparei, como não deu tempo de conversar sobre o teste na terça e na quarta, nesse vídeo eu vou fazer a correção das questões da prova, do teste. Não foi uma prova, foi um teste, como eu falei, só para medir o grau aí que vocês estão de conhecimento. E aí, por essa correção, vocês já vão vendo o que vocês acertaram, o que vocês erraram. E esclarecendo aí o que vocês estão tendo mais dúvidas. Vocês já conferem aí na correção o que vocês confundiram. E já vai dar para ter uma ideia do que vocês acertaram, o que vocês não acertaram. O sistema deu certo, todo mundo entrou no horário direitinho. Foi um pouco corrido, né? Afinal de contas, não é em sala de aula, não é com toda uma manhã para a gente fazer isso. Mas deu certo. Os resultados foram bons e o principal, as notas foram boas também. Então a gente vai fazer a correção aqui das questões. Eu vou colocar todas as questões que foram, que estavam para ser sorteadas no teste. E aí eu vou respondendo e vocês vão vendo aí pelas respostas, se vocês foram bem, se vocês não foram. E ao longo da semana a gente vai falando mais sobre esse teste, ok? A pergunta número 1, para quem tivesse escolhido, na verdade não está exatamente em ordem, porque na hora eu embaralhava. Mas a pergunta é, no estudo do movimento, o que vem a ser o referencial? Nós falamos muito de referencial. Tenho certeza que é uma palavra que vocês ficaram bem familiarizados. No movimento, referencial, pessoal, é o corpo pelo qual a gente vai comparar se o outro corpo está em movimento ou não. Para a gente saber se o corpo tem que estar em movimento, a gente tem que comparar ele perante um referencial. No caso, referencial é esse corpo que serve de comparativo. Nós fizemos várias questões sobre isso, onde eu colocava uma situação em que tinha um referencial e perguntava se o outro corpo estava em movimento ou em repouso. Mudava o referencial para a gente ver se ainda assim aquele corpo continuava em movimento ou em repouso perante um outro referencial. Então é bem simples, as perguntas na verdade eram bem simples, respostas bem diretas, até porque a gente não tinha tanto tempo. Então, no estudo do movimento, o referencial é o corpo que serve de amostragem, de comparativo, para a gente observar se o outro corpo está em movimento ou está em repouso. Então, basicamente é isso, essa resposta aí era o correto. Vamos lá para outra questão. Explique o movimento retilíneo e dê exemplos. Muito fácil. O movimento retilíneo é aquele em que o corpo segue em uma trajetória de linha reta em reta e não existe curvas. Exemplos aí é o carro, uma BR, fazendo totalmente uma estrada reta. Exemplos aplicados no nosso dia a dia. Sair da sala do nono para o oitavo ano, onde uma é de frente para a outra. Andar reto, direto. Um objeto em queda, porque o objeto em queda, quando ele cai, deixa eu mostrar aqui, ele cai em linha reta, ele cai reto. Ele não cai fazendo um zigue-zague, cai retinho. Isso é um movimento retilíneo. Então, o movimento retilíneo é um movimento onde o corpo segue a trajetória em linha reta e não existe curvas. E os exemplos eram esses. Podiam tanto ser usados exemplos que nós já usamos aí nas nossas biografias, nos livros, nos exercícios, quanto os exemplos aplicados no cotidiano. Muito simples, muito tranquilo, a resposta era essa. Importante sempre falar que o movimento retilíneo é a trajetória de um corpo. Então, não é necessariamente só uma pessoa andando em linha reta. Então, um corpo fazendo trajetória em linha reta. Ok? Tranquilo, fácil. Vamos ver uma das outras perguntas que estavam no teste. Essa é aquela clássica pergunta, mas que ela é ótima porque serve para fazer um comparativo que é a do ônibus. E aí era assim. Algumas pessoas saíram com essa pergunta. Um passageiro A encontra-se sentado na poltona de um ônibus em viagem. Do seu lado está um passageiro B também sentado. Em relação ao pedestre fixo, à margem da rodovia, o passageiro A está em repouso ou em movimento? Aqui já é interessante que a gente pode observar a questão do referencial. O referencial aqui dessa questão é quem? Em relação a... Ou seja, o referencial nesse caso é o pedestre que a questão já fala que ele está fixo. Então, o ônibus está passando, o ônibus em viagem. Então, ele está andando. E tem o pedestre fixo do lado de fora. Aqui nessa questão, o referencial é o pedestre. Tendo o pedestre como referencial, o passageiro A está em movimento. Por quê? Porque a trajetória do passageiro A muda perante ao referencial, que no caso é o pedestre que está fixo. Então, nessa situação, com esse referencial, o passageiro A está em movimento perante o pedestre fixo. A gente dá uma arrumada nesse cabelo que está muito grande. Afinal de contas, não pode sair para cortar. Mas então, vamos lá para a próxima questão. Essa daqui é parecida com a outra. Um outro referencial, olha só. O passageiro A encontra-se sentado na poltona de um ônibus em viagem. Do seu lado está outro passageiro, passageiro B, também sentado. Em relação ao passageiro B, o passageiro A está em movimento ou em repouso? Olha só, a questão aqui. O ônibus continua em movimento. O ônibus continua em viagem. Só que dessa vez, nosso referencial não é o pedestre, não é nada que está externo ao ônibus. Dessa vez, o referencial é o passageiro que está sentado do lado. Então, um do lado do outro, passageiro A, passageiro B, e o ônibus segue em viagem. Em relação ao passageiro B, tendo como referencial o passageiro B, o pedestre, o passageiro A, está em repouso. Porque, mesmo com o ônibus movimentando, o passageiro A perante o B, ele não muda de trajetória, não muda de lugar. Os dois estão paradinhos um do lado do outro. Nessa situação, os dois estão em repouso. Então, o passageiro A perante o passageiro B no ônibus está em repouso. Agora, se o passageiro A levanta e vai no banheiro, então, o fato dele ter ido até o banheiro, tendo o passageiro B como referencial, existe um movimento. Porque ele muda de posição, faz uma trajetória diferente quanto ao passageiro B. Então, nesse caso, o passageiro A está em repouso perante o passageiro B. Bem tranquilo também. É uma questão bem fácil de ser resolvida. Vamos ver a próxima. Na física, como observar se o corpo está em movimento ou repouso. Faz também. Afinal de contas, a gente está falando aí desde o começo do vídeo, que é, para observar se o corpo está em movimento ou repouso, é só comparar a trajetória dele perante o referencial. Então, nós colocamos o referencial e vamos observar se houve mudança de posição. Se houve mudança de posição perante o referencial, esse corpo executou o movimento, teve movimento. Se não, se não houve mudança de posição, esse corpo está em repouso. Então, também tranquilo, sem segredo nenhum. Questão muito simples. Então, na física, para observar se o corpo está em movimento ou repouso, é só observar perante o referencial. Então, estão vendo o quanto as questões estavam fáceis, o quanto as respostas eram diretas, e o quanto a gente já viu muito isso ao longo das aulas EAD? Então, assim, foram questões bem tranquilas mesmo. Viu que não tinha motivo para se assustar ou nada do tipo. Até então, bem tranquilo. Qual a diferença entre grandeza vetorial para escalar? A diferença é que uma das grandezas, que é a grandeza escalar, ela é representada por um número e uma unidade de medida. A grandeza vetorial, ela é representada por um número, unidade de medida, e além da unidade de medida, ela tem ou pode ter direção e sentido. É o que a gente falou do tempo. Tem uma questão aqui dos exemplos, e aí a gente vai relembrar melhor. Mas, se essa pergunta caiu, quando ela caiu, a única resposta era essa. Grandezas escalar, são grandes que são representadas por um número, e unidade de medida. vetorial são representadas por um número, unidade de medida e ou sentido e direção. Só isso. É só essa a diferença de um para o outro. Aí, vem uma questão onde eu falava algumas forças, e vocês tinham que dizer se ela era escalar ou vetorial. Está aqui o gabaritinho dela. Então, vamos só ler juntos aí. Tempo é uma grandeza escalar, porque tempo só é representado ali por um número. Que horas são? São 15 horas. 15 horas, ponto. Não tem direção, não tem sentido. Então, tempo é escalar. Velocidade vetorial, porque um corpo pode estar se movimentando para frente, pode estar acelerado para frente, para trás, para direita, para esquerda, para o norte, para o sul, para o oeste. Então, velocidade é vetorial. Força vetorial. Podemos estar aplicando uma força para o objeto andar para frente, para puxar o objeto para trás. Então, força é uma grandeza vetorial. Temperatura grandeza escalar. Quando a gente fala que Goiânia está fazendo 32 graus Celsius. Número, unidade de medida. Não tem mais informação para complementar. 32 graus para cima, 32 graus para o oeste, 32 graus para baixo. Não. Então, temperatura, ela é escalar. E aceleração é outra grandeza vetorial, como a gente acabou de falar aí nos exemplos. Era bem tranquilo também. Alguns alunos caíram com essa questão, foram muito bem. Onde só tinha que dizer, falava tempo. O aluno respondia escalar, vetorial. Velocidade, vetorial e escalar. Força, vetorial e escalar. Muito tranquilo. Também, a essa altura do campeonato, vocês não têm mais o porquê de fazer confusões, porque já está bem, bem tranquilo. E é um conteúdo aí que a gente já seguiu, já completamos, fizemos exercícios. E vocês foram muito bem. Nessa questão especificamente. A outra questão era, dei três exemplos de situações que ocorram o movimento retilíneo e três que ocorram o movimento circular. A gente já falou no começo do vídeo que retilíneo é a trajetória em linha reta. Circular é a trajetória onde tem curva ou movimento elíptico. Então, exemplos de retilíneo, carro numa rodovia sem curvas, a sala do nono para o oitavo, passagem ainda da sala do nono para o oitavo, porque uma é de frente para a outra, então era só sair de uma e andar para a outra. Objeto em queda, como nós falamos. Então, é muito fácil. Movimento circular, então, mais fácil ainda. Carro uma rotatória, criança balançando. Se a gente for trazer para o nosso dia a dia, sair da sala do nono ano, ir até a cantina, que tem aquela curva que nós temos que fazer. Então, era muito fácil. Quando você sabe o que é movimento retilíneo e o que é movimento circular, não tem segredo. Não tem como confundir na hora de dar exemplos. E como eu falei para vocês nas aulas, o próprio nome já entrega se é reto ou se é curvo. Retilíneo, reto, circular, em curva. Então, era uma questão muito fácil. Até aí, eram as questões do primeiro dia. E a outra questão que vocês tiveram que responder era aquela questão dos modelos atômicos, que vocês já estão cansados de ouvir sobre. E, no geral, a maioria foi muito bem, que era dos modelos atômicos, onde vocês tinham aí todo aquele tempo para falar tudo o que vocês tinham entendido dos modelos atômicos. Porque, afinal de contas, agora a gente vai seguir o conteúdo, né? É um conteúdo muito importante e eu acho que teve uma boa absorção. Só relembrando, os modelos aí da esquerda para a direita. O modelo de Dalton, o modelo de Thompson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bourne. O modelo da direita é o modelo atual. O modelo Dalton, modelo comparado à bola de bilhar. O modelo de Thompson, o modelo comparado ao pudim de passas. O modelo de Rutherford, o modelo comparado ao sistema planetário. E o modelo de Bourne, que é o sistema que nós temos atualmente. São nomes fáceis. Olha, pra vocês que estão ensinando física aí, a gente já viu vários nomes complicados. Então, o nome desses caras aí é bem fácil de associar. Modelos fáceis. Mas, afinal de contas, são modelos que vão ficando mais complexos de um para o outro. Começam muito simples. E, ainda assim, o modelo de Bourne não é tão complexo. Mas, no geral, foi isso aí, pessoal. Os resultados foram bons. Isso mostra o que vocês estão aprendendo. Estão desenvolvendo. Continuem nesse ritmo. Continuem no ano. Está sendo uma turma que está dando show. Participando 100% das conferências. Continuem nesse ritmo. É assim mesmo que tem que seguir. E, próxima aula, a gente já começa com outro conteúdo. E vamos avançando. E vamos seguir aí até nossas aulas presenciais voltarem. Cada dia, mais perto, né? Disso acontecer. Desde que todo mundo tome os cuidados. Então, é isso, pessoal. Um abraço. Um beijo pra vocês. Nos vemos na quarta-feira. 8h20 da manhã. Pra live de Química. Ok? Vejo vocês na quarta-feira. Qualquer dúvida, me procurem. Vocês sabem onde me achar. E boa semana pra vocês. Abraço. Tchau, tchau. Hoje, segunda-feira, nós temos aí duas aulas de literatura. Então, pra hoje, nós temos aí, com a questão das atividades que foram passadas na semana passada. São os exercícios da página 68 e 69. E responder aí os exercícios da página 70 e 72. E, para casa, é continuar aí a leitura do livro literário. O livro saindo pela plateia, pela porta. Essa semana, vocês lerão da página 39. Vocês lerão da página 39, desculpa, até a 65. Então, é a leitura dessa semana aí pra vocês, tá? Pra agora, eu preciso que vocês abram aí o livro de vocês, na parte T8, pra que possamos aí iniciar as correções, tá? Escrevendo sobre o texto. O texto... Pronto. O texto de Isaac Asimov mostra uma situação possível de ocorrer no dia a dia. No entanto, há um elemento que permite classificar a narrativa como ficção científica. Que elemento é esse? Qual que é o elemento que aparece aí, que faz com que esse texto seja classificado como uma narrativa de ficção científica? É a presença de quê? De robôs humanizados. Então, isso aí é característica aí de narrativas de ficção científica. Dois. O texto é indicado com a descrição das três leis que regulamentam a robótica. A. Com base na leitura dessas leis, pode-se concluir que... Nós já temos aí, né? O ser humano deve sempre estar em primeiro lugar. Então, o ser humano sempre... Independente de qualquer coisa, quem vem em primeiro lugar é o ser humano. B. Com que finalidade essas leis foram apresentadas? Foram apresentadas com que objetivo, né? É a fim de mostrar os princípios... Opa! Vou pegar a caninha aqui. É... Nossa, gente, pera aí. Pronto. Agora sim. É a fim de mostrar os princípios e as atitudes que os robôs têm em relação ao ser humano. Sempre protegendo e respeitando. De modo que a criatura não se sobressaia ao seu criador. Então, tem que ter essa postura aí, né? Da criatura não passar por cima do criador. Três, o médico era considerado muito capaz devido a sua especialidade que não permite tropeços, temores ou erros. No entanto, isso o impedia de desenvolver outras habilidades. Cite um exemplo que confirme essa afirmação. Então, o exemplo aí é... Ele não reconhecia as pessoas. Quatro, Andrew questiona se o robô não gostaria de ser ser humano. A. O que o robô respondeu, né? O que ele respondeu? Que ele gostaria de ser melhor que o cirurgião. Então, ele queria, né? Passar por cima do cirurgião. Queria ser melhor que ele. B. Por que o robô aceitava a sua própria condição? Porque ele fora criado e programado para ter uma habilidade específica. Não sendo capaz de realizar atividades diversas. Então, ele só poderia fazer um tipo de coisa. Eu não ia ter múltiplas funções. Seguindo aí agora, nós vamos para a página 69. Cinco. Andrew e o médico conversaram sobre uma cirurgia que deveria ser realizada. Por que o médico não quis operar o paciente? Porque ele acreditou que Andrew era um ser humano. Ele acreditou, né? Ele tinha em mente que o Andrew era um ser humano. Seis. No texto, há uma quebra de expectativa. Explique do que se trata e por que ela foi inesperada. Então, trata-se o quê? Da revelação feita por Andrew. O Andrew Martin. Em que ele revela que é um robô. Assim como o médico. Então, essa aí é onde aparece essa quebra de expectativa. Seguindo aí. Um. No texto, há descrições sobre as características de Andrew. A descrição inicial sobre Andrew indicava que ele era um robô. Que ele era um robô? Explique. Não, não. De forma alguma, né? Indicava que era um ser humano. Pois a forma como ele aparece caracterizando é semelhante à de uma pessoa. Então, ele utiliza muito bem aí nessa caracterização para ser confundido aí com o ser humano. B. Copie trechos que comprovem sua resposta. O cabelo era liso, cabelo castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-la, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecidos de veludo. C. O que essas características de Andrew revelam em relação a ele e aos demais robôs? Que Andrew era diferente deles. Por quê? Porque ele apresentava as características que aproximavam do ser humano. Tranquilo? 2. Isaac Asimov, no conto Eu, Robô, apresenta uma sociedade ameaçada por robôs que se rebelam contra o ser humano. Dessa forma, o que é possível presumir sobre as leis da robótica apresentadas no início de O Homem Bicentenário? Dessa forma, que quando as regras são quebradas, o que acontece? Elas fogem do controle. Então, se você não segue as regras à risca, e você as quebra, elas fogem do controle. E aí, fica incontrolável. Não tem como mais conter as coisas que podem vir. E a conversão sobre o texto, que são discussões que são feitas entre todos. Então, não tem como fazer agora, né? Sozinho aqui, vocês vêm. Agora, eu vou passar para as atividades. As atividades é dando seguimento aqui, ou na página 70, tá? Se você estiver dando ideias e valores, enfim, são exercícios que são feitos de maneira oral. Então, aqui, explorando a linguagem. Então, começa aqui, explorando a linguagem, os exercícios que vocês farão agora. O número 1, aqui da página 70. Tá? Começa aqui, aí vem, segue, né? Por aqui, pela 71. Depois, nós temos aqui a interação dos textos, tá? Número 1, aqui. Modisséia no Espaço. Isso é muito famoso, acho que vocês já assistiram. Então, aqui tem um comentário sobre ele. Segue aqui o número 2. E depois, aqui no número 3, tem uma pergunta relacionada aqui ao momento de leitura 1. Aqui tem um textinho falando sobre inteligência artificial. Bem legal. Depois, nós temos o 4, 5. E finaliza aqui na 72. São os exercícios que vocês farão agora. Que nós estaremos corrigindo na próxima aula, tá? Vem aqui. Então, essas foram as nossas correções das aulas. Os exercícios aí da página 70 e 72. E, meninos, continuem aí fazendo a leitura aí do nível literário, tá bom? Posteriormente, nós estaremos fazendo aí uma atividade avaliativa relacionada a ele. Então, nós já fizemos uma, que foi aquela atividade dos dois primeiros capítulos. E agora, nas outras semanas, nós daremos seguimento aí a essas atividades, tá bom? Meninos, uma ótima semana pra vocês. Tudo de bom pra vocês aí. Aproveitem pra estudar, pra colocar as coisas em dia. Logo, logo, nós estaremos aí presencialmente. Novamente. Beijo pra vocês, tchau, tchau. Olá, 9ª grade. Então, galera, nosso trabalho hoje é sobre Conditionals e os Dialogues, os Diálogos. Eu disse pra vocês que ia acabar a matéria de Conditionals, mas acaba que a gente utiliza ela em outras partes do nosso conteúdo. Então, a gente não vai trabalhar mais com a estrutura em si, de criar as frases, literalmente, gramática, gramática, gramática. Porém, a gente vai ter que utilizar ela no nosso diálogo. Então, prestem bastante atenção. Assim como vocês viram nessa foto inicial aí do vídeo, esse vai ser o exercício que vai estar lá no Google Classroom. Mas, ele vai estar explicado aqui também. Mas, é importante entrar lá pra vocês terem uma base, ok, do diálogo que eu vou estar lendo aqui pra vocês e que é o exemplo que tá lá. Então, segue aí. Choose the topics below, one of the topics below, and create a dialogue in your notebook between at least two people, as in the example. Então, vocês vão ter que escolher um dos quatro tópicos. At the supermarket, at the drugstore, at the hospital, at the park. Um dos quatro. Porém, analisem bem. No topic one, vocês vão ter que utilizar a zero conditional. No topic two, a first conditional. O three, a second conditional. E o fourth, a third conditional. Então, é uma condicional ligada a cada um dos tópicos. Então, se eu escolher, por exemplo, fazer o topic three, at the hospital, no hospital, eu vou ter que colocar pelo menos uma frase da second conditional lá no meu diálogo, ok, do hospital. Lembrando que cada uma das conditionals tem um tempo verbal diferente. Ou é presente presente, ou é presente futuro, ou ali a gente tem, por exemplo, o passado do participio, passado perfeito, presente perfeito. Então, eu tenho que analisar muito bem, ok, todas as estruturas dos vídeos anteriores, atividades do Google Classroom, para eu ter uma ideia melhor, ok, de como eu vou trabalhar com essas conditionals. Conditionals, que a gente vem trabalhando desde o nosso primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram, que eu passei no quadro para vocês ainda, o conteúdo de conditionals, passei acho que a second conditional no início, comecei pela zero mesmo, não lembro de cabeça. Mas dá uma analisada. O diálogo é basicamente o seguinte, é uma conversa entre Martin e Maria, e os dois se encontram, ok, não tem um lugar especificado no texto, porém eles se encontram em algum lugar. Pode ser em um restaurante, pode ser by the street, pela rua, at the park, whatever. Diz o seguinte, hello Maria, long time no see you, you look so good and healthy, what are you doing? Oi Maria, muito tempo que eu não te vejo, você aparenta muito bem, saudável, o que você está fazendo? Hey Martin, good to see you. Yes, that's a long time since high school. Well, firstly, thanks for the praise. This is due to all exercises and diets I'm on these times. Actually, it's been two years already with a huge life change. Então ela fala, hey Martin, bom te ver também. Muito tempo desde o high school, certo? Desde o ensino médio. Primeiramente, obrigado pelos praises, pelos elogios. This is due to exercises and diets. Então, esse é o resultado, ok? São as consequências de muito exercício e alimentação ali modificada, ou seja, diets, dietas. Actually, it's been two years, ou seja, apenas em dois anos que ela está praticando isso. Essa mudança de vida. Wow, that is impressive, but only with diets and exercises you reach this body shape. That is amazing. Could you please teach me something easy I can practice? You know, I'm kind of chubby. I want to make this round shape disappear. Então ele diz o seguinte, é impressionante você mudar o seu body shape, o seu formato do corpo somente com exercises e com diets. Eu quero isso também, então me ensina alguma coisa. Well, Martin, actually, I also had some plastic surgeries. You also know how I suffered with eating disorder in high school. All activities in the day, so much hurry, no time for concerning about health, I got completely overweight. Then I decided to try plastic surgery plus a self-care way of living. Então nós temos aqui, ela disse, ah, eu também fiz algumas plastic surgeries, umas cirurgias plásticas. Por quê? Lembrando da rotina corrida, certo? Então ela não tinha tempo para cuidar, cuidar da alimentação. Então ela got overweight, ela ficou obesa. Alright? Overweight, assim, mais gordo, certo? Não basicamente obesa, obese. But that's it. Então, ela mudou a vida dela com isso, que foi para um lado positivo, a plastic surgery, plus self-care way of living, mais autocuidados. But, isn't it dangerous to make plastic surgeries? Mas não é perigoso fazer cirurgias plásticas? Well, if you choose a good and recognized professional, the risk is almost zero. Nevertheless, you do not need any surgery. If you focus on your daily exercises, surely you're going to reach whatever is your body shape you want. Então ela fala, bem, se você escolher um good professional, um bom profissional, o risco, the risk is almost zero. É quase zero. Alright? Nevertheless, então, assim, mesmo assim, você não precisa das plastic surgeries. O Martin não precisa de uma cirurgia plástica. Se ele focar nos daily exercises, no health eating, ali na alimentação, ele vai atingir o body shape que ele quer. Oh, thanks for help, but I also want to know more about your diets. Sure, I will tell you everything. Então ele diz, ah, muito obrigado pela ajuda. Porra, eu ainda quero saber mais sobre as suas dietas. E ela termina dizendo, sure, claro, vou te contar tudo. I'll tell you everything. Então esse é o objetivo. Vocês vão basear nesse diálogo aqui para criar o de vocês, ok? Lembrando que na live eu falei um bom tradutor e um bom dicionário online que a gente tem, certo? Que é o DeepL, acho que é deepl.com, .com, não lembro de cabeça, porém eu falei para vocês na live. Lembrem de utilizar ele melhor do que o Google, porque provavelmente vocês vão ter que traduzir uma coisa ou outra, certo? Ou a maioria. Então, vai auxiliar bastante vocês. E é isso tudo por hoje. Alright galera, então até mais, see you next.